Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Rust. Bom, hoje a gente vai invadir uma breve a base, correto? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu só desligar o chat. E esse vídeo também tem o intuito de divulgar o servidor do Polenta. Aquela ali é a base que eu quero invadir daqui uns dias, se der tudo dê certo. Porém, a base que a gente vai invadir hoje está logo ali depois dessa montanha. Estava andando aqui e acabei encontrando aquela base, beleza? Lembrando que o IP vai estar na descrição. E pra quem não sabe, esse aqui é o Rust Legacy, é o V25. Pra quem não conhece, esse foi o primeiro Rust, né? E é isso. Eu não estou jogando Experimental, porque eu não estou conseguindo gravar lá, entendeu? Já era pra mim ter soltado alguns vídeos aqui, só que como o Shadow Player meu não está abrindo, aí eu baixei o Action. Só que eu gravei ele como AVI, então não abria no Sony. Agora eu mudei as configurações e consegui editar pra vocês, igual vocês estão vendo aí. Se eu postei esse vídeo é porque deu certo, entendeu? E essa casa aqui eu achei ela interessante, acho que 4C4 dá pra gente invadir mesmo. Ela tem algumas fundações, tem um baúzão. E eu espero realmente ter alguma coisa lá nela, beleza? E é isso, é o Maximus, né? Já falei pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Meu canal tem vários vídeos de host, tanto o Legacy quanto o Experimental, várias invasões aí. Se você curte, você está no lugar certo. Pode se inscrever aí, tranquilo? E é nóis, tá chegando aqui. Nem vou cortar pro vídeo não ficar tão curto assim. E agora aquela jangada lá atrás, vou falar com você, hein? Vai segurando, moleque. Vamos ver se ninguém estourou aqui, porque eu visualizei a base. Depois eu fui ali no banheiro. Vamos ver se está inteiro. Eita porra. É essa mesmo? Cresceu demais. Deixa eu ver se tem outro do outro lado. Vamos chegar na moral. Tem uma brecha ali. Vai ser nossa oportunidade. Tinha umas fundações, mas achei que ele não ia construir. Vamos ver se ele está aí. Vamos chegar na moral. Vai deixando seu like, é nóis. Estou com quatro C4 na mesa. Eu era pra trazer seis, mas... Achei que não ia estar em obra. Ele está colocando esses fundos nisso, ou? What the fuck? Isso está aberto. O que é isso? 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 Eu não acredito que estouraram antes de eu vir aqui, não. Nossa, estouraram, mano. Puta que pariu, olha. Nossa, o tempo que eu fui ali... Não acredito. Estou precisando do baúzão desse, hein? Porra! Deve ter sido aquela base lá, gigantona. Com certeza. Aqui é funês também. Tinha umas rampas bugadas. Será que é aqui? Não. Agora é um negócio louco. Bom, família, eu voltei. Fiquei um tempo andando aqui. Dei o home novamente. E agora sim, a gente achou a casa certa, mano. Aquela casa ali não tinha nada a ver. Acho que aquela casa está do outro lado daquela montanha ali. O meu objetivo é esse aqui, ó. Tá vendo? Não sei se tem alguma coisa, mas vamos ver agora, moleque. Quase. Quase que eu vou embora. Nada. Nada. E nada. Como ser trollado. Porra! Hoje não é meu dia de sorte. Mas eu vou postar o vídeo mesmo assim. Só pra divulgar o servidor aí. Tá na descrição, beleza? Lembrando que eu vou fazer lives aqui e tudo mais. Então entra, compra o VIP, se divirta. E tamo junto, hein? Conta aí com o seu like e se inscreva aí se você for novo. Beleza? Rumo aos 13 mil. Muito obrigado pelo seu feed. Valeu. Falou, moleque. Nossa. Fui trollado. É dez pra meio-dia, já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal. Corre pra trás da escola aqui do mar.